Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Lucas Fustinoni. Hoje quero conversar com você a respeito do efluvio telógeno, queda por estresse, o que será que é isso, como que você pode estar fazendo realmente para combater esse tipo de problema. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de inscrever, ativa as notificações para receber as novidades. É muito comum as pessoas irem no médico, o médico faz o exame lá, ou faz o exame físico, ou o exame laboratorial, e chega à conclusão que o paciente está com efluvio telógeno. Primeiramente, o que quer dizer essa palavra? Efluvio, então, vem do latim, que significa descarga, descarregamento. Então, é uma descarga, digamos, de defesa de cabelo. E telógeno, ele vem sendo nome referente à fase telógena do ciclo de crescimento capilar. Vamos ver essa imagem aqui do ciclo de crescimento capilar, que é dividida em três etapas. A fase anágena, que o cabelo cresce e se desenvolve. A fase catágena, que o cabelo dá uma pausa. E a telógena, que é a fase, então, que ele cai. Então, todo mundo já foi no médico e saiu com o diagnóstico de efluvio telógeno. O médico passou uma vitamina, por exemplo, pantogar, make-up hair, peel food. E saiu com a receita de meloxidil e ficou por isso mesmo. Será que é realmente isso? Será que o fluvio telógeno é assim que é tratado? Ou tem alguma outra coisa a mais que a gente pode fazer? Toda vez que o nosso corpo sofre algum tipo de estresse, algum tipo de estresse emocional, estresse físico, ter algum tipo de doença, febre, coronavírus, gravidez, cirurgia, uma série de fatores, ele para a produção de cabelo. Por que isso? Imagine, então, que você tem uma cidade que está cheia de problema, está pegando fogo na cidade. Você acha que alguém vai se preocupar, por exemplo, em fazer um jardim para a cidade, deixar ela bonita? Não, né? Mesma coisa, o nosso corpo. Quando o corpo está com febre, está com infecção de vírus, por exemplo, coronavírus, que causa muita queda de cabelo, sofreu um trauma cirúrgico, gravidez, teve parto, o nosso corpo simplesmente para a produção de cabelo e se foca nas coisas mais importantes para aquele momento. E é justamente isso que vai causar o efluvio, a queda de cabelo, que acontece, então, de 3 até 6 meses, aquele evento estressante. Por exemplo, às vezes você teve coronavírus hoje, não vai cair, às vezes, o cabelo naquela mesma semana, mas pode cair de 3, 4, 5 e até 6 meses depois, justamente, então, por causa daquela parada de crescimento nesse momento. Então, é isso que a gente caracteriza como efluvio telógena, essa queda de cabelo que acontece por alguma interferência, então, na fase de crescimento do cabelo. E também tem muitos médicos que classificam os pacientes que dão o diagnóstico do paciente como efluvio telógeno crônico, que seria uma queda de cabelo que simplesmente não cessa, que ela continua caindo sempre, né? E será que isso realmente existe? Então, pela minha experiência, eu já vi várias, várias centenas de pacientes que chegaram no consultório com esse diagnóstico, então, do médico que deu o efluvio telógeno crônico e quando a gente foi investigar, não tinha nada a ver em relação a isso, mas simplesmente eram outras doenças, doenças autoimônes, doenças reumatológicas, deficiências de vitaminas, que simplesmente não foram investigadas devidamente. É muito importante a gente lembrar que a alopécia, geralmente, ela é multifatorial. Não existe somente um fator, então, que vai gerar queda de cabelo, mas sim vários. Distúrbios hormonais, alterações, então, de concentrações de vitaminas, minerais, inflamação crônica, genética. Então, tudo isso precisa ser visto bem a fundo, então, para realmente chegar no diagnóstico correto e fazer o tratamento adequado. Então, eu trago um caso para você, então, uma menina bastante jovem, de 23 anos, que chegou com o cabelo extremamente raro, extremamente fraco e também com esse diagnóstico de efluvio telógeno crônico, digamos assim. Então, fazendo a investigação, utilizando o microscópio eletrônico, a tricoscopia e realizando uma série de exames de sangue e exames laboratoriais, realizamos uma biópsia. Está aqui uma imagem, então, de uma biópsia capilar em que é coletado um pequeno fragmento para fazer análise microscópica. Descobrimos que não era simplesmente um efluvio telógeno crônico, mas sim uma doença autoimune. E aquela doença autoimune, então, estava destruindo realmente o cabelo, levando uma alopecia cicatricial. Fazendo o tratamento adequado, a partir do momento que a gente descobriu realmente o diagnóstico, a gente conseguiu fazer com que o cabelo voltasse a ficar mais forte e saudável e parasse a queda. Então, eu digo que eu deixo para você sempre, sempre, investigar muito bem, deixar esse diagnóstico realmente como exclusão quando já fez todo tipo de investigação, todo tipo de tratamento. Porque, geralmente, tem uma causa e é muito, muito importante que a gente busque realmente essa causa da queda de cabelo, tá bom? Agora, em relação ao tratamento, se realmente você tem, digamos, um efluvio telógeno característico mesmo, que realmente apareceu essa queda de cabelo após algum tipo de período, é muito importante a gente sempre estar repondo as vitaminas, minerais a níveis iliais. Podemos citar aqui, por exemplo, vitamina D, vitamina E, verificar o nível de vitamina A. Já vi muitos pacientes, então, com excesso de vitamina A por suplementos, por receitas caseiras. Os minerais, por exemplo, zinco, cobre, selênio, ferro, muito importante, principalmente nas mulheres que têm uma deficiência da ferritina, é importante a gente estar repondo a níveis iliais. Também, vitamina D é fundamental, então, manter em torno de 60. O que eu observo muito é que, geralmente, a pessoa tem uma série de distúrbios hormonais, uma questão, então, de falta de vitaminas, o cabelo já está fraco. E aí, quando vem alguma situação de estresse, alguma coisa que gera, digamos, uma bala nesse cabelo, que gera queda, né? Então, é muito importante tratar esse problema do efluvio, mas também tratar a causa de base que gerou essa queda de cabelo. Então, muito importante, gente, primeira coisa sempre, o diagnóstico correto. investigar, realmente, nem que precise de biópsia capilar, exames laboratoriais, tricoscopia eletrônica, utilizar toda a tecnologia, então, para realmente chegar no diagnóstico correto e poder tratar de maneira adequada a sua queda de cabelo, tá, jóia? Nós temos vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre diversos tipos de doenças capilares. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever. Já deixa o teu like aqui para apoiar. A gente sempre produzir conteúdo de qualidade para vocês, diretamente aqui nos Estados Unidos. Lucas Sushinoni, prazer estar com vocês nesse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.